Filha, olha só, hoje é dia de comer Subway, uhuuu, vamos lá, vídeo patrocinado? Não, é brincadeira, agora vamos chegar aqui Oi, atendente do Subway Peraí, parece que eu te conheço, você é a Barbie, é a boneca? Oi, eu sou a Barbie, sou muito famosa, já fiz vários filmes, crianças nem agora Ainda bem que minha filha não entrou, ela vai ficar maluca aqui dentro Peraí, mas eu também te conheço, você não é o tal do Homem-Aranha que salva a cidade? Ah, ela tá tão na cara assim, é? Sim, nossa, eu sou a sua grande fã Ah, obrigado, uai Isso é incrível Eu sempre fui seu fã também, sabia? Sério? Sério Você gostava assim lá, do Homem de Ferro, do Hulk, essas coisas assim Ah, que Homem de Ferro e Hulk o que, minha filha? Ah, que isso? Calma aí que apareceu um negócio aqui na minha tela que tá bugando meu jogo, meu Deus do céu Você é bem forte, você gosta de lutar? Ah, não, Barbie, olha só, eu queria dizer que você é muito, sabe, turbinada É rosa, exato E eu queria um de 30 centímetros de carne moída 30 centímetros? Bem grande, você tá com muita fome Muita fome, minha filha também é uma draguinha, ela Ah, você tem uma filha? Tenho, quer ser mamãe? E cadê? Cadê a mãe dela? A mãe dela? Então, ela foi comprar... O filha? Silicone Silicone? Ela foi comprar silicone e nunca mais voltou Que triste Então, Barbie, que tal a gente sair pra um encontro romântico com qualquer dia? Passa o seu telefone? Eu adoraria, meu sonho, eu preciso mesmo conhecer alguém, sabe? A minha vida tá tão sem graça Ai, que bom, então acho que a gente chegou na vida do outro na melhor hora Você pode me passar o seu número? Anotei, 999 Beleza, papá Anotei, obrigado Tá ótimo, Barbie, não vou querer mais um hambúrguer não, tchau Cadê minha filha? Eu tenho que contar isso pra ela Filha, 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 filha Filha, cadê você? Meu Deus, filha, para Tá tudo explodindo, meu Deus do céu, filha, corre Ah, eu sou eu, sabe por quê, papai? Ah, o que você tá fazendo isso? Corre, por quê? Eu sou comemorando Comemorando o quê? Porque sou só eu e você, a minha mãe viajar E a mamãe nunca mais voltou E eu tô muito feliz com isso E agora eu vou passar mais tempo com você Ah, filha, eu sou saudade da sua mãe O papai gosta de uma namorada pro papai, sabe? Só eu... Eu não preciso de namorada, você tem eu e o meu amigo Só eu e você é muito legal, filha A gente pode brincar no parquinho, te leva pra escola e tudo A gente se passa muito tempo junto Mas seria muito legal se você tivesse uma mamãe, não acha? Não, 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 eu ficaria com muito braço com você Não, filha, eu acho que eu gostaria, assim, de ter uma namorada Você vai ter que entender isso que no futuro o papai já baixou o Tinder Papai vai conhecer a mulherzinha Só que olha só Você não pode explodir esses carros por aí, filha Isso é coisa de gente mimada, tá? Eu quero te amarrar meu tênis Tá, você só precisa chegar ali na bordinha E empinar Que a sua moto vai acabar dando uma empinada E ela vai pular em qualquer lugar que você quiser Entendeu, Babi? É só você fazer isso Tenta ali Tenta ali logo Vai, vai, vai Mas e se eu não conseguir? Se eu quebrar essa super moto foi muito difícil conseguir o mesmo Você não vai quebrar não É só empinar aqui, ó Vem vindo, vem vindo Empina Uou Uou Vem, ó Ah, não conseguiu Tá, 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 tá Calma aí, vai Tem uma coisa que eu sou muito boa Você não sabe O quê? Em corridas Ah, já sei Então a gente pode postar uma super corrida entre eu e você Sim, eu também E vai ter esse chão Uou Uou Nossa, que salvo ele! Tem outra rampa ali na frente, Barbie! A direita! Perdeu a rampa, Barbie! Nossa! Peguei um beco! Meu pai amado, Barbie! Cadê você, Barbie? Eita, pega a barba! Eu vou vencer! Você disse que era boa em corrida! Eu venci a corrida! Cheguei aqui na central dos caminhões! Ele tá tendo um protesto dos Estados Unidos, Barbie! O quê? Deixa eu ver! Aqui, tá tendo várias placas com vários protestos! Contra as motocas! Ah! Que eles querem acabar com os motoqueiros! Só porque a gente fica fazendo rodando e bombando! Mas então, que tanto com esse barulho você não acha? Não, agora a gente pode chegar aqui e fazer uma coisa épica! Olha só, Barbie! Eu vou tacar fogo nessa bandeira aqui! Isso! Ou assim a gente vai acabar com essa ideia deles! Eu adorei, Homem-Aranha! Exato, Barbie! A gente tem que salvar o nosso taco aqui! A gente tem que salvar as nossas motocas! E fazer o maior desafio do mundo! A única forma da gente mostrar pro mundo inteiro! de que as motos são legais é a gente pulando de moto lá do topo do Montchillette! Sim! Ótima ideia! E tem que ter muita coragem! É claro que eu tenho coragem! É claro que eu tenho coragem! Barbie, nós vamos agora indo até lá no super nitro voador! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Será que eu consigo chegar no Montchillette? Eu não consigo chegar no Montchillette! Eu não consigo chegar no Montchillette! É verdade! Barbie, não pode ser... Aqui! Ótima ideia de uma atitude boa, hein Barbie! Calma aí! Nossa! Caraca, moleque! Como tá bem idoso nisso, Barbie? Eu tô tão orgulhoso das minhas habilidades! Uaaaaaaaaaah! Meu Deus! Foi pra cima! Calma, vou voltar! Chegamos! Vamos! Vamos! Ah, não! Minha moto! Droga! Nós perdemos nessa moto! Você é a moto caríssima! Cadê o Homem-Aranha? Eu não faço ideia! Eu só tenho a pebra caindo! Que louco! Que louco! Ali, Barbie! Nossa! A moto tá aqui! Cadê? Cadê? Nossa! Graças a Deus! Eu não perdi a moto pra sempre! Eu achei que eu tinha perdido essa moto de milhares de dólares! Ah! Mas ela... Ela não perde... Pegou! A gente vai fazer o quê mesmo? Pular daqui de cima, né? Hã? Ah, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não, não! Calma, Barbie! A gente fez o contrário! A gente subiu aqui em cima! Agora é só pular pra baixo! Vai dar tudo certo! Tem uma... Rampinha bem divertida ali, Barbie! Tá vendo? Olha essa altura! Calma, Barbie! Calma! Olha! Isso é super seguro! Ok? Pode ficar super tranquila! Bota! Bota o capacete aí! Ih, não tem capacete, né? Não tem! Vamos assim mesmo! Vamos, Barbie! Uou! 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 Vai dar errado! Vai dar errado! Hã? Cuidado! Olha o tamanho dessa pedra! Uou! 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 Nossa, véi! Que bagulho doido, maluco! Uou! Uou! Nossa! Olha isso! Olha isso! A sorte que eu tenho esse litro aqui! Uou! Uou! Chegamos! Eu estou viva! Obrigado, Deus! Psss! Psss! Tem um cara ali! Tem um cara ali! Tem um cara ali! Tem um cara ali! Esse cara faz parte dos protestos contra as motos! É ele que está organizando tudo isso! Será? Minha aranha! Exatamente! Olha lá! Ele está gritando, ó! Contra a motos! Proteste contra a motos! Diga não as motos! Ah! Você viu isso? Pera aí! Eu acho que a gente pode dar uma lição nele! Toma aqui! O que eu acho? Pega esse bastão! Você pode ir ali! E dá-lhe uma pancada na cabeça daquele velho! Fica bem! Vou te espionar, Barbie! Vai! 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 Aqui! E você! Toma! É! É! Ele está armado! Viu? Ele era um bandido! Pessoal! Essa foi mais uma vitória do Homem-Aranha e Barbie! Eu espero que vocês tenham gostado! E agora, para finalizar o vídeo com o chefe de ouro, Barbie, me dá um beijão! Hã? vo eu!? Eu cravo um bandido! gatante ической Transcrição e Legendas Pedro Negri